Ei, 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 Notchina, ei, 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 ei Boa noite a todos, conservatório, conhecido com uma cidade das serenatas Nesse ano comemoramos 146 anos de serenatas Nós acontecemos durante todo o ano, todas as sextas e sábados, 23 horas No horário britânico que nós fazemos mas também você é uma história convencida também pelas suas novelas gravadas principalmente na década de 70 80 novela Cabocas Carlos Aura Feijão e Sonho a última delas pela novela Paraíso que é uma canção muito bonita do Beto Chaves gravada na novela Paraíso 2011 cantando a produção saia ao vivo nunca vi ninguém viver tão feliz como eu o sertão perto de uma maca e de um viverão Deus e eu o sertão casa simplicinha rede para dormir de noite um show no céu deito para assistir Deus e eu o sertão as horas não sei mas vejo o clarão lá vou eu cuidar do chão trabalho cantando a terra inspiração Deus e eu o sertão não há solidão tem festa lá na vila depois da missa vou e volta pra casa queima a lenha no fogão e junta o som da maca eu e volta eu e o violão Deus e eu eu o sertão Deus e eu o sertão o sertão Os meninos não conheciam a minha, eles querem sair no rio, desculpem. O Eduardo Proveia e o Zé Renaborim na partida. O Eduardo Proveia e o Zé Renaborim na partida. O Eduardo Proveia e o Zé Renaborim na partida. O Eduardo Proveia e o Zé Renaborim na partida. O Eduardo Proveia e o Zé Renaborim na partida. O Eduardo Proveia e o Zé Renaborim na partida. O Eduardo Proveia e o Zé Renaborim na partida. O Eduardo Proveia e o Zé Renaborim na partida. O Eduardo Proveia e o Zé Renaborim na partida. Mas vai com Deus, desde paz, minha vida Me acostumei a ver tanta partida E se eu chamar, nunca olhe pra trás Para eu não chorar Mas vai com Deus, desde paz, minha vida Me acostumei a ver tanta partida E se eu chamar, nunca olhe pra trás Para eu não chorar Obrigado Quarto encontro do Cereceiro de Santa Maria Madalena Próximo participante é o Eden Sobral de Conservatória E em nome da organização Eu quero informar vocês Que devido ao horário a gente vai ter que limitar somente a uma canção, tá? Devido ao horário a gente vai ter que reduzir E aí